Olá a todos sejam bem-vindos hoje no como faço vou fazer o pão rústico o prometido é devido ontem prometi que iria gravar o vídeo que não gravei só mostrei como é que ficou o pão e aqui estou eu a cumprir aquilo que prometi ingredientes simples a única coisa que tem diferente do pão branco da baguete branca que eu costumo fazer é o leite em pó nada mais que tem de diferente vou então dar os ingredientes e ao mesmo tempo vou já pôr no recipiente que é para o fazer vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo 50 gramas de leite em pó 12 gramas e meia de sal que vou pôr aqui num ladinho e tem duas carteirinhas de fermento seco aqui tem 14 gramas porque cada carteirinha tem 7 gramas tem 14 gramas podem fazer com fermento de padeiro 12 gramas e meia a 13 gramas tá bom eu vou pôr deste lado assim e vou pôr 350 ml de água vou pôr já um bocadinho assim vou deixar cerca de vou deixar cerca de 50 ml que caso seja necessário vou juntar mas normalmente leva as 350 ml de água água fria vou pôr então na batedeira que fica uma massa bem bem fofinha e já volto em seguida a minha massa já bateu uns 10 bons minutos eu agora estou a enfarinhar aqui um bocadinho uma bacia vou pôr a minha massa eu vou mostrar como é que ela está olhem conseguem ver vai ficar um bocadinho talvez pegajosa os dedos mas não tem problema nenhum assim olhem estão a ver aqui não ficou absolutamente ou praticamente nada ficou este bocadinho que eu vou pôr vou cobrir mais um bocadinho de farinha assim vou pôr no forno mas não vou ligar o forno vou acender a luz do forno vou colocar que é por causa do calor para ter para ter aquele calorzinho não convém ter corrente de ar eu vou então tapar e o tempo vai depender dos vossos locais onde tenham a massa eu vou pôr no forno até dobrado o volume eu já tenho aqui a massa levedada a massa do pão estão a ver vou então pulhar aqui um bocado um bocado de farinha assim para não para não pegar vou lhe tirar o gás como eu costumo dizer dependendo de a temperatura das vossas casas vai levar mais ou menos tempo não é eu agora estão a ver só para tirar um bocadinho o ar assim olhem só a massa estão a ver que maravilha eu tenho aqui uma forma de barro é um bocado vidrada estão a ver e vou colocar aqui estão a ver assim e vou colocar aqui estão a ver assim e vou colocar aqui estão a ver assim e eu agora só vou enrolá-la assim e vou colocar aqui aí estão a ver aqui estão a ver como se é uma faca e com o cúter com uma faca vou dar uns golpes e a farinha ontem não pus por cima mas hoje vou por estão a ver a minha filha ontem disse, oh mãe, este pão tem farinha por baixo, parece daqueles que compramos no supermercado foi engraçado, mas não, foi feito por mim eu agora vou de novo cobrir e vai ficar em repouso até dobrar de volume estão a ver o meu pãozinho aqui já levedado, que bonito que está eu tenho o forno pré-aquecido, eu meti um recipiente, eu meto sempre um recipiente com água dentro do forno para ganhar um bocadinho para fazer umidade, porque o pão gosta de umidade quando está a assar ou a cozer olá, já cá estou, já cá estou com o meu pãozinho preparado, quentinho a sair do forno só tenho pena de vocês não verem este, como é que se diz, de sentirem este cheirinho e verem este fuminho a sair, olhem, eu pus uma faca, lembram-se que eu untei eu estive assim a tirar à volta porque tem tendência, esta forma tem tendência a agarrar eu vou tentar, eu vou tentar tirar daqui sem estragar o pão ficou aqui um bocadinho agarrado, mas ficou assim só um bocadinho aqui amarrado estão a ver? a colar um bocadinho amarrado, mas é mínimo vamos lá ver é mesmo só um bocadinho, mas não tem importância olhem só, está quente olhem só, estão a ver? foi este bocadinho aqui, mas assim fica mais bonito olhem só que bonito o meu pão e está muito fofinho, está muito quente eu vou parti-lo o que é que acham? vou então, olhem só tenho pena aqui este bocadinho mas não tem importância vamos neste caso, vou fazer a prova dos nove olhem, olhem a fofura dele, conseguem ver? ele está quente vou tentar não o estragar está quente, olhem olhem para isto olhem para isto gostava que vissem o fumo conseguem ver o fumo? não sei se conseguem olhem está muito, muito fofinho olhem só digam lá, não é para ficar contente eu não tenho palavras a sério nunca pensei um ano depois de ter começado com isto nunca pensei chegar a fazer coisas assim tão bonitas e tão boas deixei o cigarro mas ganhei ganhei muito mais ganhei muito mais não é só o dinheiro que poupo no cigarro mas ganhei muito, muito mais espero que tenham gostado partilhem os meus vídeos e este se gostarem, claro inscrevam-se no meu canal no Como Faço é gratuito, como sabem e ajudam-me a crescer eu tenho 3800 e alguns penso e 55 seguidores amigos aqui do canal e gostaria de ter muitos mais para partilhar convosco estas minhas experiências que tanto, tanto gosto um beijinho para todos e até uma próxima oportunidade